Não é novidade que o município de Palmas é a capital da maçã, afinal é responsável pela maior produção da fruta no estado do Paraná. As maçãs do tipo gala, fuji e eva são as mais comuns da região. Neste ano, a qualidade do fruto foi melhor em comparação com outros anos. A fruta está boa, uma qualidade excepcional esse ano. Tivemos alguns problemas climáticos de geadas tardias, então a carga não é tão grande. Mas a qualidade é muito boa, é bem superior aos outros anos, principalmente com relação a calibre e a cor. No quesito preço, o destaque é para a maçã do tipo eva. É um preço muito bom, que não acontece nos outros anos, o preço médio em função de, como eu falei, quando chega a gala ela cai muito o preço. E o que nós produzimos mais é gala e fuji. Então, essas são as principais cultivares aí no Brasil inteiro. Entre janeiro e abril, as maçãs são colhidas nos tomares, mas para isso é necessário uma grande quantidade de mão de obra temporária. Cerca de cinco pessoas por hectare são fundamentais do trabalho. São funcionários que trabalham na colheita, seleção e empacotamento das frutas. Os funcionários colhem as frutas aqui que estão mais no ponto de maturação, né? Então, as frutas graúdas, principalmente, mais coloridas, eles têm essa visão, né? Já conhecem, olhando a fruta. Então, eles tiram essa fruta, depois ela vai para a câmara fria e aí acontece o processo de seleção. A maior dificuldade dos produtores neste ano foi o clima. Nós tivemos um período aí de bastante chuva, então, para controle das doenças, principalmente agora no final do ciclo. Controle de uma doença que chama mancha folhar da gala, que é muito agressiva. Então, tivemos um pouco de dificuldade para fazer esse controle, mas os pomares estão bem controlados, sem problema nenhum. Então, tivemos um pouco de dificuldade para fazer esse controle.